Oi lindonas, bem-vindas de volta ao meu canal, bem-vinda pra você que acabou de descobrir o canal. Me chamo Letícia Oliveira, espero ajudar você com o vídeo de hoje. E eu fiz uma seleção aqui, gente, minha, bem particular, de nove peças que toda mulher estilosa tem que ter, ou tem. Mas calma, gente, vocês não precisam sair comprando só porque talvez você não tenha o que eu falei, e isso não vai te fazer menos estilosa do que eu, imagina. O que eu acho bacana é que no decorrer dessa vida minha de trabalhar com moda, de youtuber, de blog, eu percebi que essas coisas são essenciais, sim, pra ajudar a gente na hora de montar um look bacana, dar um ar mais estiloso, ou um ar mais elegante, ou um ar mais arrumado. Gente, então relaxem, curtam o vídeo. Gente, a primeira peça que eu separei, e eu acho muito estilosa, e dá pra gente montar vários looks, é uma boa camisa jeans. Eu acho que independente se você se acha estilosa ou não, elegante ou não, ter uma camisa jeans é importante pra montar vários looks. Eu gosto de usar a camisa jeans que eu tenho aqui em casa, até como uma segunda peça, ou terceira peça, dependendo, não é mesmo? É bem legal, você usa ela toda aberta com um look bacana por baixo, como um casaquinho, enfim. Você consegue montar tanto look legal com uma camisa jeans. Eu tenho duas tonalidades, eu tenho um jeans mais escuro, eu tenho um jeans mais claro, e pra mim está de bom tamanho essas duas camisas. Então, eu acredito que é uma peça muito estilosa. Outra peça que eu julguei super legal aqui no meu guarda-roupa, uma boa jaqueta, a minha de couro fake, tá, gente? É ecológico. Mas se você tem uma de couro, que bacana também, né? Que bom que você conseguiu investir. Mas o que eu quero chamar a atenção, é um tipo de jaqueta que você forma look até em meia estação. A primavera, por exemplo, aqui, tá amena. Dá pra usar uma jaqueta dessa, por exemplo, sabe, gente? Então, eu consigo montar com vestido longo, com saia midi, com calça, já é natural. E é look estiloso certeiro, com certeza, ter uma jaquetinha de couro fake, couro ecológico, couro verdadeiro aí na sua casa. Outra coisa que eu separei, não tem nada a ver com roupa. Perfume. Como é bom a gente chegar cheirosa no local, é não é, gente? Fala sério. Óbvio, isso não vai me tornar mais ou menos estilosa. Mas eu acredito que toda mulher bem vestida, que sabe se vestir, que entende de moda, ou que não entenda de moda, mas que gosta de se arrumar, fica cheirosa. Eu tenho vários aqui. Mas eu tenho um da Givenchy, que eu gosto muito. Tem um cheiro muito gostoso, muito marcante. Meu marido fala que tem um cheiro marcante, né? Isso é bom, né, gente? Principalmente quando o nosso homem fala essas coisas para nós. O perfume é essencial. É muito bom a gente, toda elegante, toda lindona, cheirosa. Quarta peça. É quarta peça. Acredito que sim, né, gente? Um bom vestido preto. Mulherada, nós precisamos de um bom vestido preto. Todas nós. Independente de idade. Nós vamos conseguir montar tantos looks lindos, elegantes com vestido preto. Curto, midi, longo. Fora que é uma cor e, na verdade, é um vestido atemporal. Então, ter um bom vestido preto faz parte de toda mulher elegante, estilosa, que gosta de moda, que vê o blog da Leia aqui no canal. Com certeza, um bom vestido preto. E já que eu falei de jeans, foi a primeira. A quinta peça, para mim, acredito que para você também, toda mulher estilosa, todas nós temos uma boa camisa branca, minha amiga. Por que você ainda não tem uma camisa branca? Menina, você vai montar tanto look bacana com camisa branca. Eu amo camisa branca com jeans. Impressionante. E uma boa sapatilha ou mocassin. Me sinto elegante, estilosa. E acredite, uma boa camisa branca dá sim para montar looks estilosos e elegantes. Toda mulher estilosa tem um sapato confortável. É minha sexta peça. Eu separei sapatos confortáveis, né? Está aparecendo aí para vocês. Porque eu não posso ficar sem um sapato confortável. E eu estou dizendo que pode ser aquele escarpão estilo Chanel, que tem o tornozelo aberto, não é, meninas? Estou dizendo também que pode ser um bom mocassin, pode ser uma boa sapatilha, pode ser um bom tênis estiloso que você tem aí, querida. Claro que sim. O importante é que toda mulher linda, elegante, estilosa, que nem eu e você, com certeza, tenha um bom sapato confortável em casa. Olha, eu elegi também um bom jeans que fica bom no meu corpo. Porque não adianta nada, gente, a gente ter um jeans que não fica legal. Então, o interessante é você fazer uma boa escolha. Sabe por quê? Quando você for colocar aquele jeans que fica lindo em você, você vai, com certeza, se ver estilosa, elegante, fina, maravilhosa. Claro, gente. Mas um bom jeans com um bom caimento deixa a gente estilosa. Outra peça que eu deixo aqui para vocês, uma boa bolsa, minha amiga. Aquela bolsa amada, aquela bolsa que combina com todos os seus looks. Aquela bolsa que você segurou um dinheirinho para investir, porque você sabe que ela vai durar muito tempo. Estou falando das bolsas de couro, ok? Então, por que não uma boa bolsa? Com certeza. E a nona peça que eu elegi aqui no meu guarda-roupa, eu acho que todas nós, mulheres estilosas, temos óculos de sol. Mas é aquele óculos de sol amado. E que eu sei que deixa o meu look estiloso, que me deixa estilosa, porque eu consigo me achar estilosa. Mas isso é o que é o bacana do vídeo de hoje. São peças que você tem que se sentir estilosa. Talvez você não tenha nenhuma delas, mas você tenha aí peças que te fazem estilosa. Quero ler nos comentários. Agora eu fiquei curiosa. Eu fiz a minha seleção e eu quero saber a sua seleção aí, ó. Coloca pra mim, por favor. Gostaria muito de ler, com certeza. Beijo. Te espero no próximo vídeo, mas, se Deus permitir, a gente se vê lá, ok? Tchau.